Fala galera, estamos aqui no Everma, e ali na frente já estou enxergando aqui um javali e quem está caçando este javali junto comigo é o Daora, e aí Daora? Opa, e aí mano, tranquilo? E aí, há quanto tempo cara, tava com saudade já. Eu também, hein? A gente tá aqui presenciando um javali que já tentou, aliás, atacar o Daora. Olha, quase que eu fui pra outra dimensão aqui, meu. É verdade, quase que ele virou churrasco de javali. Então a gente vai ter que tentar cercar ele e dar algumas mordidas, viu? Vamos cercar, hein? Já sabe, Daora, já sabe. Padrão, ataque padrão. Entra com estratégia. Olha pra frente, fecha a cara, é cara de mal mesmo. Vou chamar a atenção dele e ataque pro trânsito. Ai, meu Deus, caramba, tá vindo. Tô indo atrás, tô indo atrás. Tô aqui, ó. Isso, chama atenção. Morde, morde. Ih, caraca, ele se virou pra mim. Pronto, agora ataca. Vai, vai, vai. Toma. Isso aí, morde ele. Isso. Boa. Vai mordendo. Meu Deus. Se virou. Agora eu tomei. Tá atrás dele. Aí deu. Nossa, tomei uma. Nossa. Sacou. Mordi. Ih, tá cansado, hein? Tá cansado? Beleza. Ih, foi pra cima. Caraca, ele tá vindo. Tenta dar uma mordida e fugir, eu acho que vai ter que ser assim. Tá. Toma. Isso aí, boa. Ó, ele tá indo atrás de mim. Acho que dá pra... Acho que dá pra dar mais um, hein? Isso. Aí, se virou. Beleza, tô indo. Caraca, tá difícil, galera. Meu Deus. Cuidado. Morde. Ai! Nossa, ele quase... Caraca, ele não me acertou porque não quis, velho. Toma. Caraca, ele não me acertou porque não quis, velho. Na moral. Esses javalis não se entregam fácil à morte e lutam até o fim para escapar das garras dos carnívoros. Eu vou tentar fazer a volta aqui nele. Vai chamando a atenção. Isso aí. Opa. Nossa, ele foi pra tu, meu. Que isso? Caraca, vai estar muito esperto isso aí. Nossa, será que a gente vai conseguir, meu? Eu não sei. Acho que a gente vai ter que correr, velho. Na moral, deixar ele. Bicho, parece que é imortal. Ô, tá vindo pra cima de mim. Ele é muito forte, velho. Como? Isso. Hacks! Ó. Boa, ele cansou, ele cansou. Ele cansou. Continua mordendo. Ele cansou. Nossa, se virou. Deu ataque. E tá brabo. Ficou brabo. Ficou brabo, bicho. Bicho, saiu cantando pneu ali, velho. Deu um zerinho. Tramba. Vamos deixar ele fugir, ó lá, ó. Tá indo embora. Caramba, tua pele tá toda lapada, meu. Sim, cara, eu falei que tinha tomado uma. Ah, galera, desculpa a minha voz, mas é porque eu tô um pouquinho rouco, então mil perdões aí. A voz é o principal instrumento de trabalho da maioria dos trabalhadores. Vamos fazer o seguinte, vamos ir pela esquerda aqui, que eu sei que tem um riozinho ou um lago, e vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa menor, porque, infelizmente, esse javali aí vai ser complicado. A gente deu mordido e mordido em nada. Eu pensei que ia ter bacon hoje na mesa, mas não foi dessa vez. É, é, infelizmente, sei bacon hoje. Beleza, galera, o Daora aqui, ele acabou de encontrar uma galinha, ela tá aqui na nossa frente. Vai, Daora, mostra onde é que tu achou ela. Tirinho de frango, hein? Vamos ter coisa boa hoje. Aí, vamos ter uma chicken. Vamos ter uma asinha de frango, de galinha, no caso. Tá parado ali, ó. Aqui, ó, na nossa frente, aqui, ó. Eu não tô vendo nada. Ah, não. Sério que é desse tamanho, véi? Meu Deus, eu errei a mordida do meu galinho. Ó, pegou. Aí, galera. Galinha milanesa. Valeu, seu caralho. Eu vou tentar te laçar, calma aí. Bota a galinha aí que eu tô com fome. Caralho, eu tô com fome, véi. Dropa o seu e vê. Beleza, tô me alimentando aqui. Vamos lá, se quiser já pode se alimentar aí, ó. Porque já tá crescendo aqui. Infelizmente, a gente não conseguiu encontrar aquele laguinho. Eu vou levar tudo. Caraca, sumiu a galinha aqui, véi. O cara devorou toda ela. Tá, beleza. Vamos correr aqui em direção àquele laguinho que eu tinha falado. Porque eu tô precisando muito tomar água, sério. Eu vou falecer, maluco. Na moral. Isso. Bora correr ali, então. Onde é que tem água aqui? A gente tem que utilizar o faro. Ah, é. O cara que esqueci do faro, véi. Valeu. Beleza, tô seguindo aqui o da hora. Então, vamos lá tentar encontrar esse laguinho. E eu acabei de ver o javali que a gente abandonou. Mas a gente já pegou a galinha. Então, tá tranquilo. Tá aqui na direita, ó. Ih, será que rola uma revanche? Depois a gente pega ele. Vamos tomar água, que eu preciso. É verdade, bora. Eu preciso de água. Eu preciso de água. Eu preciso de água. Acabamos de chegar aqui. Beleza? Agora a gente vai tomar uma aguinha. Se eu chegar... Aí, ó. Caraca, sério. Da hora. Vermelho. Alerta vermelho que tava ali. É um sapo ali pulando na água. Onde? Ainda vem de caçar sapo. Olha ali, ó. Ele tava do outro lado, ó. Ele tá dentro da água. Olha só aqui. Ah, peraí, peraí, peraí. Eu acho que eu vi mesmo. Olha só o dano. Ah, ali, ó. Tô vendo. Tá embaixo. Quer tentar caçar? Cara, espera um pouco aí porque eu tô precisando mesmo, sério. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu vou deixar pelo menos na metade e aí a gente já vai caçar. Porque eu tô precisando comer ainda. Bora. Aquela galinha não foi suficiente. Ah, ali do outro lado tem outro. Desculpa, é onde? Ali, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Deixa eu atravessar pro outro lado, peraí. Aqui, ó. Ó. Não, maravilha. Peguei. Pega. Caramba. Peguei um sapão, meu. Olha a cara dele, velho. Será que eu devoro direto? Ó. Que maravilha. Desculpa aí, da hora. Mas tô com fome. Que isso, meu. A gente pega o outro sapinho ali, ó. Vou pegar o outro aqui, ó. Ó, se liga. Só numa, só numa. Errou! Errei! Nossa, tomei o olé do sapo, velho. Ah, peguei. Aê! Aê, ó. Boa. Infelizmente, vou ter que devorar esse aqui também. Me desculpe. Mas é porque eu tô com fome. Tá complicado, hein? Tá complicado. Consegui segurar mais um pouquinho. Tranquilo. Eu acho que aqui deve ter um monte de sapo. Vamos ficar patrulhando pra ver se a gente encontra. Verdade. Quem sabe apareçam os filhotinhos também, né? Já seria uma boa pra gente. Verdade. Dá pra comer filhote. Coitado dos filhotinhos. Tá brincando comigo? Não, não tô brincando. Fala sério. Qualquer coisa, a gente caça aquele javalizinho lá, aquele bacon pra gente. E aí já cresce toda a comida ali. Já tá de boa. Dessa vez ele paga, hein? Ó, vai pagar caro. Isso aí. E... Tá, não tem mais nenhum sapo aqui. Eu acho que a gente dizimou todos. Só tinha dois? O som dos sapos chegou. Caraca, extinguimos bicho, velho. E olha que só foi dois, hein? Agora que eu acho que não tem, velho. O tamanho desse lago pra dois sapos. A gente está aqui agora patrulhando na redondeza, procurando algum meliante. Principalmente aquele javali lá que a gente estava lutando. Mas até agora nada. A gente devorou alguns sapos. Até por isso que eu não tô tão machucado aqui. Eu consegui me recuperar, né? No caso. Mas eu ainda tô com muita, muita fome, como vocês podem ver ali. E como é que tu tá da hora? Fala aí. Até o momento eu estou tranquilo, né? Mas eu ainda queria encontrar aquele javali que parece que fugiu da gente, velho. Ele tá com medo. Acho que ele ficou com medo. É isso aí. Ele tá com medo. O cara sabe que a gente cresceu um pouquinho desde a nossa última batalha. E agora ele tá se escondendo. Será que a gente encontra? Ô, Lili! Pé de laranja. Ah, tá. Eu achei que era ele. Ih, tem vários. Caramba. Quer virar herbívoro? Come aí. Acho que é pêssego isso aqui. Não é manga, eu acho. Cara, é pêssego, é manga ou é laranja? É tutti-frutti. É tutti-frutti. Olha o coelho ali, velho. Eita, nossa. Vou pegar, meu. Lá atrás, cadê? Aqui. Que isso? Ai, meu Deus. Errei. Morde. Aqui. Aí, errei de novo. Agora eu peguei, peguei. Pega. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Nossa. Peguei. Isso. Boa. Peguei a lebre. Eu tô sangrando? Não. Ah, não. Não, não. Eu achei que tava sangrando. Caraca, o coelho não quer sair da minha boca, cara. Que isso? Acho que eu consigo pegar, hein. Peguei, então. Deixa eu ver. Caraca, eu vou me tacar uma mordida, quer ver? Dá pra mim se alimentar aqui, mas... Come aí, come aí. Eu não tô seguindo. Eu não consigo. Olha que romântico. Dando na boca. Caramba, né? É verdade. Uh! Galera, olha o que que tá na boca do da hora. Isso. É o que sobrou da lebre, porque esse guloso devorou toda ela, quase. Pô, foi sem querer. Minha barriguinha tá apertando debaixo de fome. Cara, eu tô falecendo aqui, velho. Até agora a gente não encontrou o javali, mas estamos na procura. Vai que a gente encontra outro coelhinho aí, ó. Por aí, perdido. De repente a gente desconta a raiva no coelho, coitado. Duas horas depois... Bom, galera, a gente tá aqui já faz um tempinho procurando esse javali até agora. Nada do meliante. O cara simplesmente sumiu. E... Ah, tá aqui o da hora. Eu já ia falar cadê o da hora. Desapareceu. Tá aqui o menino. Bom, a gente vai ficando por aqui, então. Mas com certeza um dia a gente irá caçá-lo novamente. Teremos a nossa revenge. E muito obrigado aí da hora por ter participado aqui do vídeo. E também me desculpe mais uma vez pela minha voz que tá meio ruim. Se quiser mandar um salve pra galera aí. Mandar um salve aí pra geral aí que assistiu a nossa aventura de carni, né? Isso aí, ó. Dois carninhos procurando animais modernos. No caso. Mas muito obrigado aí, valeu. Não se esqueça de entrar no canal do da hora que tá tudo na descrição aí, beleza? Da hora já é amigo aqui de longa data. E eu tô um pouquinho maior que tu da hora. Ou não? E opa, comeu espinafre? É isso mesmo? Eu acho mesmo. Ô, se liga. Opa. O que é isso? Ai, trai as tinhas. Porque eu não tenho meu crescimento. Valeu, falou galera. Fui. Fica pra cá, você ganha aí, pia. Fica pra cá, você ganha aí, pia. Fica pra cá, você ganha aí, pia.